Quanto é que custa hoje, completinho pra vocês uma canoa de 6 metros em alumínio da Titã. Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, esta aqui é a nossa canoa. A embarcação, o modelo de embarcação muito conhecido aqui na nossa região amazônica. É uma das embarcações que a gente tem mais vendidas comparado a outros locais que vende muito semi-chata. A gente vende muita canoa. Vocês estão vendo? Canoa aqui, canoa aqui, canoa ali. Tem diversas canoas. Primeiramente, hoje eu vou falar o preço tudo mais, falar um pouco das especificações e por que ela é uma das embarcações mais vendidas. Primeiramente a gente tem esse corte, um pouco mais de ângulo de ataque, um pouco mais de V comparado a uma semi-chata. Justamente porque aqui na nossa região a gente tem lagos sim, mas muita gente navega nos rios. E os rios, querendo ou não, são locais mais fundos, são locais que tem mais ondas, mais maresia e tudo mais. Maresia não, né? Que a gente não está no mar. Perdão. Não tem mais essa questão tudo mais de onda. Então o barco tem que ser mais confortável para você se deslocar. Então utiliza-se muito a canoa, tá? Essa aqui é um dos modelos mais utilizados para pôr um 15 HP. Ela tem 6 metros. Vocês podem ver que é geralmente pelos bancos, tá? 6 metros a gente de padrão tem 4 bancos, 5 metros tem 5, 7 metros tem 5 bancos, né? Essa aqui de baixo tem 5 bancos. Essa aqui, ó, é 7 metros já que está aqui. Bom, essa aqui, como eu falei, 6 pela largura geralmente de 1,35 em 30, tá? Isso se dá pelo fundo que geralmente é um fundo de largura de 1 metro. Para você colocar uma motorização aqui, ela consegue colocar com certeza um 15 até um 40, porque depende muito da carga. Se você for navegar com 40 leve, vai ter muito peso aqui, ó. Porque você vai sentar aqui e vai ter 70 e poucos quilos aqui, mais um tanque de combustível, ou seja, você tem 70 e poucos quilos aqui. Pega mais, mesmo sendo leve, mais uns 70. Mas o tanque, você coloca mais de 150, quase 200 quilos só na popa. Então a tendência na embarcação é o quê? Ela é querer cavagar, querer caturrar, entendeu? Porque é muito peso aqui, entendeu? Agora quando tem mais pessoas lá, quando tem peso na pro e tudo mais, fica melhor para navegar com um motorzão grande. Então 15 até um 40 HP recomendado. Vocês podem ver que a nossa estrutura é totalmente soldada, tá? Estruturazinha aqui, ó, ela tem 5 perfis no fundo. Não é aqueles perfis fininhos, não, perfis grossos no fundo. Amarradorzinho aqui para você prender o seu motor, porque Deus me livre, você está passando, bate a motorização em algum lugar, passa num banco de areia, ainda mais nesse tempo que está muito raso, o motor pode cair. Então amarra o motor, bujão de escoamento, né, para você tirar a água da embarcação e tudo mais. A gente sabe que chove, quando você está navegando, cortando a onda dentro da água. Você vai lá, tira a embarcação, faz escoamento, reforçozinho aqui, amarrador, né, que você pode utilizar tanto para levantar, como também para rebocar outra embarcação por aqui, faz aquele triângulozinho bonitinho com a corda e reboca. Altura de borda, 42 centímetros, tá? Como eu falei, todo em 2 milímetros, vocês podem ver pelos vincos aqui na chapa. Biazinha de reforço na lateral que ela tem. Hoje em dia ela está indo com a bordinha agora fechada aqui, ó. Dos dois lados ela é fechadinha, ela tem a mesma largura aqui. Os quatro bancos, né, o último banco, lógico, que é vazado para o tanque. Essa já está com piso antiderrapante aqui, bem bacana. Lembrando, os outros bancos que a gente tem, esses três outros bancos, tem garrafa PET dentro. Então, para você colocar umas garrafas e tudo mais, para você colocar não, perdão, ela já vai com umas garrafas e tudo mais, porque caso, por exemplo, você está com a embarcação, vira ela, alguma coisa pode acontecer, a embarcação não afundar por completo. Lógico que com o motor preso, amarrado ali, a embarcação vai afundar um pouco, porque tem muito peso. Mas sem o motor lá, ela quase não afunda, tá? Esses três bancos já dão uma flutabilidade legal. Mas em questão de navegação, não muda nada, tá? Ter PET, ter isopor, isso aí é a escolha da fabricação, né? Como eu falei, o piso antiderrapante sobre os perfis, são presos, aqui é a única parte que a gente tem peso, isso e a tampa, por arrebite, né? Até porque, se você quiser tirar, dar uma manutenção, trocar as PET, ou até mesmo tirar esse piso para fazer alguma coisa, prender alguma coisa que ficou preso aqui no superfície, você consegue tirar com arrebite. Não faz soldado. Se quiser, solda, a gente solda também. Vocês podem ver aqui os cordões de solda, tanto na parte de fora, como na parte de dentro da embarcação, né? Bom, vindo mais para cá, a gente tem um castelinho de proa, um castelo vazado, né? Aqui é o castelo, e ele é vazado, né? Embaixo. E aqui a gente tem um pisozinho antiderrapante também, né? Legal também de mostrar aqui, amarradãozinho aqui na proa, para você poder puxar a embarcação, soldado. E ela tem, lógico, de reforço, e também ajuda na navegação. Uma quilhazinha aqui no fundo, né? Bem bacaninha. E como eu falei para vocês, qual que é o preço hoje desse brinquedinho aqui? Bom, hoje o valor dela sem o piso antiderrapante, como assim, Lucas? Você pode comprar ela sem esse piso, sem esse estrado, que aí vai os perfis aqui, desse jeito, vai os perfis aparentes e tudo mais. Dá para usar do mesmo jeito. Ela está R$ 9.900,00. E hoje, se você quiser com o piso antiderrapante do jeitinho que está essa aqui, ela está saindo R$ 10.500,00, tá? Lembrando, a gente não tem aqui a pronta entrega, quem tiver interesse, então, tem que encomendar essa canoa. Link, tem tudo link aí na descrição de contato, tudo certinho. Tem link aí para quem quiser fazer seguro de embarcação também, tá? Isso aqui é das embarcações mais vendidas na nossa região. Tem o modelo de canoa rabeta, tem o modelo de canoa rabeta que a borda é mais baixa, e também tem o modelo, pode fazer ela mais larga, com a lateral mais alta, Lucas, isso também pode ser feito, tá? A outra ali tem até comando, como vocês estão vendo ali atrás, deixa eu focar, tem até comando e tudo mais, então, pode modificar, mas isso aqui é o padrãozão, que geralmente o pessoal gosta de comprar, e colocar um 15 HP. Então, um conjuntinho, já com um 15, né? Até porque se você for pôr um 15, você vai pagar na casa aí de... Vamos fazer um conjunto aqui com 15, vai sair na casa de 21.500 reais. Dá para fazer uma peça de 6 metros, com 15 Mercury, tá? Então, se você já sabe, gostou do vídeo, se inscreve no canal, vai ficar mais forte, e vai de Titã!